Um abraço para a família Barros, para o Nildo em especial. Um abraço para a família Barros, para o Nildo em especial. Um abraço para a família Barros, para o Nildo em especial. Um abraço para o Nildo em especial. Um abraço para a família Barros, para o Nildo em especial. Um abraço para a família Barros, para o Nildo em especial. Um abraço para o Nildo em especial. Um abraço para o Nildo em especial. Um abraço para o Nildo em especial. Aê essa mulher Olha que louco Meu Deus, prazer isso Vai, rapaz Vai, rapaz Aê essa mulher Aê 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai lá, vai lá. Vai, 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 vai Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Vai, Luquinha Olha o seu filho de puta do Jorge Você cair daí De novo? De novo? Ah, meu Deus De novo? Não! Não! Ele subiu Não! muito mal Esses seus fios Buscando Es que tem gente In, Scarablanca Essa sequ crisis As pessoasığım nãoиллиam Que louco, mano Olha, Nilson, vai lá Se você chegar lá em cima, ele dá uma marneta aí Aí, Samuel, vai tchau aí Vídeo, rapaz É vídeo, não é foto, não Dá ao vivo aí ou não? Olha lá, Samuel, olha Oi Oi Pessoal, tudo na cachoeira aqui, olha Daí, vai logo Tudo tentando a sorte, mas ninguém tem coragem E o cagão do Valdir não quer ir, não Olha lá Valdir tá com medo, borrou a cueca Olha o físico desse cara, meu, olha só Olha o físico dele, olha Olha lá Que coragem Valdir Você desiste, tá com medo? Não A minha filha também é Olha lá Olha lá Olha lá Todo mundo com frio Olha lá 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 Oi Tô Vai Vai, vai Vai até a mãozinha Tô Você tá com frio? Vai, você tá com frio? Ó, ó, que frio! Vou aproveitar e ajudar você aqui Agora eu vou buscar a cerveja, tá? É muito legal Vai, vai de mãozinha Você tá com frio? Você vê que frio, ó, ó, que frio Vou aproveitar e ajudar você aqui Vai, vem, vem, vem Olha, vem, vem Agora eu vou buscar a cerveja, tá? Gente, eu tô ligado. Dá tchau, manda tchau, Mi, manda tchau. Mi, fala tchau. Tô com o queixo tremendo. Olha, parece um peixinho. Tá filmando? Tô. Vai, degulha, degulha. Samuel, vai lá de novo pro Nildo fazer você. Ô, Nildo, vai de novo pro Samuel, porque eu não filmei ele aquela hora. Vai, Samuel. E aí, bonito agora, hein? Vem, Altão. Manda um abraço pro pessoal lá. É? Um abraço. Levanta a perninha. Levanta a perninha, Samuel. Vem, Samuel. Vem, Samuel. Samuque. Samuque. O que vai fazer, Fernando? Mas a menina pode fazer outro, mano. Aí, Samuel. Vamos, Márcio. Vamos ficar aqui embaixo. Vamos, vamos projetando. Ju, Ju. Aí, já tá filmando, tá vendo? Sim. Olha isso. Vai. 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 Vai, gente. Tá gravando? Olha, se eu fui descer aqui agora, eu bati todas as costas. Eu não sei cara, talvez não venha correndo aqui Olha a garrafa do molequeado Vai lá, Lati Vai, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Vai, cara Olha a garrafa do molequeado E os caras lá pra cima Vai gravar mais, Valdir? Mãe, a gente tá aqui na cachoeira da Penha, a gente tá passando pela ponte Olha só, dá oi Ana Júlia Gente, dá uma olhada nessa cachoeira Olha só o tamanho, gente Eu e a Ana Júlia, a gente tá cagando de medo Mas gente, aqui Passando pra mostrar Mas tá passando A gente tá passando aqui, né? Só gravar A gente tá cagando de medo Mas estamos passando Essa ponte vai dar num restaurante que chama Tarzan Restaurante em Tarzan Mas tá acabando aqui de passar, ó A bichoeira lá Dá oi aí de novo, Ana Júlia Oi, gente Eu tô com medo Agora nós vamos descer nisso E a parte que dá mais medo é a parte de descer Ó, tá quebrado Tá quebrado Aí, dá medo de cair Vamos assim, vamos Estamos chegando Olha só o restaurante Restaurante da Tarzan Vamos lá pra dentro Gente, olha quanta gente Nós vamos voltar, sabe? Nós tá com medo E a Ana Júlia vai na minha frente agora Gente, olha que legal Eu vou trocar de braço Zé, dá uma mão mesmo, Zé? Zé Tem muita gente passando A cachoeira Milena, espera lezinho Milena, espera lezinho Essa cachoeira Essa ponte Volta, Milena Volta, Milena Nós vamos voltar aqui, gente Pra passar Então, nós vai ter que voltar E depois nós ir embora De novo Pra depois nós subir Só precisa ter uma noção Pra depois eu gravo Gente, eu vou parar um pouquinho Pra tirar uma foto, né? E daqui a pouco eu volto, tá? Agora vamos tirar uma foto Vamos botar uma foto ali Tirar a foto, não Gente, vamos ver Essa cachoeira é rapidão Muito da hora, né? Que legal Daqui a pouco Pode foto Estamos voltando a subir Subi Gente, né? Tá na correria Porque nós Sempre que nós sobe Tá descendo uma pessoa É horrível isso Então, eu vou acabar aqui o vídeo Eu não vou gravar mais nada Porque eu só vou atravessar a ponte Tchau, gente Pô de pedra aqui, gente Tem bastante gente As lojas Fala, oi, Samuel Oi, Ana Júlia Fala, oi, Milena Nós estamos gravando Diz que cada Oi Dá a mão pro Samuel Diz que cada 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 cada Diz que cada Diz que cada cada Vou fazer assim, sem o meu carinho, você não vai ficar. Vai sentir saudades, vai querer voltar, mas juro por Deus, não lhe aceitarei. Pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei. Você já pensou no mal que me fez, só espero um dia chegar a minha vez. Você vai sentir a falta de mim, você vai chorar, mas eu não vou ligar. Vou fazer assim, sem o seu carinho, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar, mas juro por Deus, não lhe aceitarei. Pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar, como eu chorei.